Sim rapaziada, Panda Mouse Pro atualizou, já estou aqui na nova versão dele e nesse vídeo família vou estar disponibilizando aí para vocês caso vocês queiram essa nova versão né, vou estar deixando aí nos comentários e também vou falar um pouco aí sobre o bug do Panda Mouse Pro que está ocorrendo aí em alguns celulares tá ligado, tipo Android 13, 12, mano chegou essa nova versão que eu acredito que seja para essa galera tá ligado, que não esteja conseguindo ativar o Panda que não esteja conseguindo, mano, jogar no Panda Mouse Pro tá ligado, por algum motivo, eu tô achando que essa nova versão, esse novo Panda aqui, 5.4 se eu não me engano, eu acredito que vai estar funcionando melhor tá ligado, eu tô achando que eles tentaram resolver alguns bugs aí, de verdade, tá matando esse carinha aqui, mano faz muito tempo que eu não jogo Free Fire até que eu tô esbagaçando né véi, tentar finalizar esse carinha Boa, foi boa, foi boa, foi bom, mas rapaziada, como eu tava falando pra vocês véi, eu tô achando que essa nova versão, ele tirou alguns bugs em alguns celulares e vai dar pra você conseguir ativar o Panda Mouse Pro tá ligado, de verdade, caso você não esteja conseguindo ativar o Panda Mouse Pro, nem com dois celulares e nem com um, eu acho que se você ativar pelo PC aí, se seu Android for 13 ou 12, se você ativar pelo PC, eu acredito que vai dar 100% certo, Mas tem gente aí que não tem PC aí, dificulta um pouco, mas tenta ver aí com algum amigo rapaziada, ver se você consegue, tá ligado, tem que me ligar aqui família Ó, aquele carinha ali tá, é, tá trollante mano, tem que tomar o famoso ele, e mano, até que eu tô dando muito vermelho aqui véi, de verdade, o que é que tá acontecendo mano? Pelo que tenha derrubado o carinha ali, será que ele tá ajudando? Consegui subir capa, derrubei muito capa, tem mais um carinha ali né mano? Tem que me ligar porque eu tô, sem nem onde tá os outros, ele tá ali ó, vai tomar o famoso ele Ah, aqui eu fui de F rapaziada, aqui eu fui muito de F mano, vacilei muito, então presta atenção aí rapaziada, o link vai tá direto, então não se esquece de deixar o seu like aí pra tá me ajudando, beleza? Meu Deus mano, eu não acredito que eu não comprei arma véi, aí fui muito F, não comprei arma família, queria pelo menos um loot véi Aí fui F mano, não tinha como, não tinha como, nem comprei arma Mas rapaziada, eu tô achando a acessibilidade desse novo panda aqui muito top véi, vocês viram que eu dei muito capa aí, não foi? Tô perdendo aqui de 2x1, mas véi, eu dei muito capa mano, eu tô jogando aqui um CSzinho, eu tô em platina né, eu tô em platina mesmo Rapaziada, deixa o like nesse vídeo mano, de verdade, pra mim poder tá ajudando vocês cada vez mais, e para que vocês também possam tá me ajudando né véi Caraca, é, eu não tô com muita sensibilidade de mira não rapaziada De verdade Consegui matar ali, beleza, deixa eu ver se eu encontro mais algumas pessoas por aqui né, umas pessoinhas Tem mais de um Beleza, o carinha conseguiu derrubar ele Fez uma boa demais Ah, eu tô sem gelo Meu Deus véi, eu pensei que eu tinha gelo Boa meu parceirão É isso rapaziada mano, tô subindo muito capa véi, que é isso Tem que ir pra cima fi, tem que ir pra cima Deu uma bugada Beleza Falta só um doidão, falta só um Cadê esse cara Falta só um família Caraca, tá travando o doidão Haha Mesmo que o celular trava eu não consegui matar Esse panda tá muito brabo, tu é doido Fica ligado pra não tomar o famosinho É, meu time já foi de F já Caraca, eu tô de macra Caraca, meu parceiro Eu não acredito véi Calma Aqui eu acho que eu fui de F mano Aqui eu fui de F rapaziada Vacilei muito Mas é isso rapaziada Caso você queira esse panda mouse pro aí Vai tá aí embaixo nos comentários Beleza Então é nóis rapaziada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, beleza